Então, senta numa posição confortável, vai encaixando desde o quadril, subindo pouco a pouco a coluna, deixa a coluna reta, mas não tensa, encaixa a cabeça, como se fosse um chapéu no seu corpo e vai respirando tranquilamente, vai respirando até que todo o teu corpo possa perceber com cada respiração, toda a tensão vai saindo, vai sendo liberada do teu corpo, vai liberando essa tensão, deixando o que você tiver que fazer para depois, se concentrando na sua respiração, percebendo a respiração, quando entra, quando sai, a temperatura da sua respiração, quando passa pelo seu nariz até o seu pulmão. Sem deixar que os rótulos e os julgamentos possam se engajar, sem deixar que os pensamentos te tirem dessa presença tão tranquila. Continue observando a sua respiração. Só por alguns segundos, você vai colocar toda a sua atenção na sua respiração, permitindo que o seu cérebro se tranquilize, se acalme e flua de uma maneira mais inteligente, mais presente com o exercício da meditação. Relaxando os ombros, relaxando o queixo, os olhos. E sempre voltando para a respiração, como o seu ponto de referência. É na respiração que você encontra o que é mais importante para você nesse momento. Fica presente, através da observação da sua respiração. Respira. E talvez você possa perceber que ao decorrer desse exercício, você se torna cada vez mais presente, cada vez mais calmo e tranquilo. O nosso corpo naturalmente encontra essa sensação. porque todas as noites antes de dormir, nós vamos tranquilizando o nosso corpo, a nossa mente, os batimentos cardíacos, a respiração, até entrar em completo relaxamento para que o corpo possa se entregar ao sono. Então, permita... E permita-se observar a sua respiração... que agora está muito mais... tranquila e serena... e que já... fez com que o oxigênio corresse por todo o corpo. Então, você agora só precisa se beneficiar... Dessa sensação de tranquilidade... Dessa sensação de tranquilidade... de paz... sempre relaxando os ombros... e relaxando qualquer outra parte do corpo... que talvez esteja tensa... que talvez esteja tensa... talvez alguns pensamentos chegaram... e... e você volta outra vez... a direcionar sua atenção à sua respiração... e respira tranquilamente... sem pressa... sem rótulos... sem perfeccionismo... sem perfeccionismo... o seu corpo sabe... respirar... normalmente... sem antes... sem perfeccionismos... sem perfeccionismo... sem perfeccionismo... resumitamento... sem perfeccionismo... E talvez os pensamentos tentaram engajar uma conversa com você. E você retorna mais uma vez a sua tensão plena para a sua respiração. Você pode imaginar os pensamentos como se fossem pássaros e você fosse o céu. Observe-os quando eles vêm. Não se engaja. E observe-os quando eles vão como pássaros no céu. Ou talvez como nuvens no céu. Somente os observe que vêm e vão tranquilamente. Observe a sua respiração. Deus te abençoe. Amém. E continue tranquilamente. Relaxada. Relaxada. Voltando para cá, para esse momento, através da atenção, pela sua respiração. Então, você vai começando a movimentar os dedos. Abrir os olhos com calma e naturalidade. Vamos lá. 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 Vamos lá.